Tchau, tchau. Tchau, obrigada, hein? Nada, até semana que vem, qualquer coisa liga. Tá bom. Você quer falar comigo? Eu quero. Eu quero falar com você. Nossa, que clima de mistério, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Aconteceu alguma coisa. Tá vendo essa agenda aqui? Tô. Algum problema? Posso te ajudar? Pode. Deixando de ser cínica. Meu Deus, não tô entendendo nada. É mesmo? Dá uma olhada aqui pra esse consultório. Tá olhando? Sim, mas desse jeito você me assusta, Miguel. Você sabe o quanto que eu ralo pra conseguir as minhas coisas. Eu ralo muito. Como você vai se apanhar comigo, Rafael? Não tô te entendendo, Miguel. É mesmo? Será que você não tá entendendo mesmo? Deixa de ser cínica, você me irrita! Você quer que eu pegue um copo de água com açúcar pra você? Não! Não quero! Eu só quero que você deixe de ser cínica, de você ser dissimulada! O que que eu fiz, Miguel? Será que você não sabe mesmo o que você fez? Olha, deve estar tendo algum engano. Não tem engano algum. Engano algum. Cara, você tá muito nervoso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e mais tarde eu volto. Por que que você está roubando os meus clientes? Como, Miguel? Eu já sei de tudo. Eu sei de tudo. Eu sei que você liga pros meus clientes, que você oferece desconto. Pra alunos, você oferece até 30% de desconto. Não é nada disso, Miguel. Eu ia falar com você. É. Você ia falar comigo? Eu não quero mais ouvir mentira, não. Mas a culpa não é sua, não. A culpa é minha. A culpa é minha. Que te chamei pra sociedade. Eu confiei em você, abri minha agenda pra você atender aqui. Aí você rouba os meus clientes. Você é isso mesmo, Rafael? Vamos conversar, Miguel. Não tem conversa. Não tem conversa. Olha só, eu vou sair do consultório. Eu vou te dar um tempo. Você arruma as suas coisas. E some daqui, tá bom? Miguel, vamos conversar. Deixa eu te explicar, Miguel. Não tem. Não tem explicação. Não tem. Eu vou repetir de novo pra você. Você vai ter um tempo de arrumar as suas coisas e sumir daqui. Vamos conversar, Miguel. 15 minutos é o que você tem. Apenas 15 minutos. Cata tudo que é teu e some.